I'm from the bottom of the bottom, check your sources, baby I'm a war, baby, but I can't divorce the paper I'm a hood, a nigga that turn rich, so I got Dior's latest And you know I gotta stick to my roots, I still rock Jordans, baby Eu só tô tentando ouvir quem que tá comigo Olha dentro do meu olho, tu vai viado Tretaco, TV, Tim, Manu, tu quer um caixão Com ela eu sou fofo, mas sou sem coração I'm underwater like I'm swimming and panicking Body bag sealed up like a laminin The only solution for the ups is to stay inside How your niggas say they rock, but they don't slide Cause we was hopping out in broad day Serving fiends in the hallway From mezuzine to the morning, hope I don't wake up tomorrow Não canta com 14, não não liga pra nada I don't wanna be Ricky or another victim of homicide Cause I know the soul never dies I made the cron cron fly Bitch, I'm a wave, roll tight Bullets at your face, bow tight My persona done got a tongue tight I was taught that the legend never dies When it's time, gotta let the land fly E eu quero dizer que é o momento Ter uma arma não te faz verdadeiro E se alguém tentar tocar no meu mano Eu vou atirar Meu mano tão tudo na pista Com um arca de madeira E uma mesa de madeira Fumando um pela manhã Não tenta com 14, não liga pra nada Eu juro que essa glock canta tipo lararara Estresse, post-traumático, papo reto, mano E eu não quero ver meu mano nessa guerra, mano E eu vou atirar Uh blah 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 Uh blah blah two Uh blah 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 Uh blah 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 Uh blah blah Outro E Um A CIDADE NO BRASIL